Oi galera aqui é o Guerreiro Tetra e hoje eu vou mostrar para vocês a mecânica do bota Magma Bubble então você vai para Edron e Edron para Cormaia e Cormaia você vai para aquele barquinho onde vai para Farmine lá você vai falar com NPC Rai passagem Gnoproma e essa e daí é só seguir o vídeo até chegar na escada de onde vai para o Magma Bubble aqui chegamos numa das partes mais tensas do boss a parte do caminho entre a escada e a alavanca do Magma Bubble porque apesar de ser um caminho curto é muito desafiador principalmente para os meses então não economize em SSA Maget de Ring e Potion de renovação de Utamo ok para fazer o boss eu recomendo level 500 mais itens de proteção de físico e fogo principalmente físico é um dano predominante dependendo do level do EK dois druidas ou um druida e um sórcer para utilizar o H ao entrar na sala o time encontrará três foguinhos chamados de End of Days e o EK deve levá-lo para a direita norte para evitar que ele bata no Gnome Mish porque se ele matar alguém no Mish o time é expulso da sala dito isso o time deve escolher um dos foguinhos para concentrar o dano e quando o foguinho atinge a metade da vida ele se cura por inteiro então começa a mecânica nessa parte para as lágrimas criaturas vão nascer pela sala e eu recomendo que o EK continuem segurando os foguinhos enquanto o druid o cura e o restante vai fazendo a primeira mecânica a mecânica basicamente é só matar esses lágrimas criaturas eles vão se transformar em um foguinho roxo então o time deve pegar esse foguinho roxo e usar no cristal quando eles tiverem verde a usar um teleporte de fogo nascerá na frente do cristal e o time então deve pisar cada membro do time que pisar no foguinho desse ele ganhará cinco pontos de shield esses pontos de shield serve para que os jogadores resistam ao intenso calor quando forem fazer a próxima parte da mecânica o recomendado é que três shoulders peguem pelo menos 50 cargas de shield antes de começarem o próximo passo quando três outras tiveram com cerca de 50 pontos de carga cada um deve escolher um dos três corredores e destruir o magma cristal e fica no final de cada corredor essa parte tem que ter muito cuidado porque o dano do fogo dos corredores com o shield é de 17% do HP do personagem agora tem um shield é 70% do HP do personagem ou seja se você chegar com 8 a 7 a pontos de shield e ainda não tiver destruído magma cristal volte imediatamente para a sala enquanto time faz a mecânica o que night pode seguir batendo em nenhum dos foguinhos para adiantar assim a próxima mecânica assim que os shooters matar o terceiro e último cristal três foguinhos igual da primeira mecânica nascerão pela sala recomendado que o time fica meio escondido até que o que night pegue os seis foguinhos essa é a hora de maior perigo principalmente para que night porque os foguinhos batem demais é recomendado que o que night fixe de de full def use o tamo tempo o tempo todo e os dois escurem sem parar ou um droide e o ms utilize o h nessa parte o que night deve se posicionar na frente de um dos cristais do meio da sala possibilitando que os meses usem suas waves sem se preocupar com as waves dos foguinhos após matar os seis foguinhos o magma bobo nascerá no meio da sala e ficará por lá parado nessa parte para facilitar o que night pode pegar os o chanel de fires estão os somos do magma bobo levá-los para o norte da sala e dar lost para facilitar o confronto com o boss porque com insumos o que night irá apanhar muito mais e também porque as waves de frente dos summons furam o boss e meus parabéns agora você já sabe enfrentar o magma bobo pode ensinar seus amigos juntar seu time e dropar aqueles itens épicos e se você gostou desse vídeo se esse vídeo te ajudou não esquece de comentar deixar o like para fortalecer o canal e e também para que eu possa trazer mais vídeos como esse tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí